Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um resuminho do Enem aí. O professor agora vai dar uma dica para vocês que é como identificar se uma vitamina é hidro ou lipossolúvel. Então a grande sacada é, procure sempre as hidroxilas, né? Então a gente, ó, apresenta hidroxilas, ó, várias hidroxilas aqui, tá vendo? E muito embora a gente tenha aqui esses átomos aqui de oxigênio, né, configurando a função éster, a gente tem o quê? Uma certa polaridade aqui, mas as hidroxilas elas são um excelente referencial, tá? A gente pode ter também outros grupos polares, como por exemplo, um grupamento amino, né? Mas a gente vai identificar, né, que essas hidroxilas elas são um ótimo referencial. Uma dica que eu tenho que dar para vocês é assim, a questão da análise das funções orgânicas que a gente vai estar botando em outro vídeo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a função álcool, mais uma vez a função álcool, aqui a gente tem a função enol, tá, galera? Tomem cuidado para achar que isso aqui é um fenol, porque não é. Na verdade, isso daqui é um enol, tá? E aqui a gente tem a função éster, beleza, galera? Agora, a vitamina hidrossolúvel, quando a gente consome em uma grande quantidade, a gente pode soltar, né, liberar esse excedente pela urina. Por quê? Porque como a urina é a base de água, essas vitaminas se dissolvem na água e aí a gente consegue lidar bem com os excessos. Já nas vitaminas lipossolúveis, a gente tem um problema que é assim, essas vitaminas lipossolúveis, elas acabam se dissolvendo na parte gordurosa do nosso organismo e isso acaba ficando estocado, né? Então, você pode ter um problema, né, com um problema chamado hipervitaminose. Então, assim, é legal que vocês fiquem cientes disso. Então, se liga. Qual é a diferença de uma vitamina hidro para uma lipossolúvel? Na lipossolúvel, eu tenho o quê? A cadeia carbônica prevalecendo. Muito embora nessa vitamina lipossolúvel que eu estou colocando aqui, que é a vitamina A, Então, essa daqui é a vitamina C, né, e a de baixo é a vitamina A. Eu tenho um grupo polarizado, né, uma hidroxila alcoólica. Só que o que acontece? A cadeia carbônica, que gera um efeito apolar, acaba prevalecendo. Então, predominantemente, essa molécula é apolar. E aí, ela vai ter o quê? Uma afinidade com moléculas apolares, como a nossa parte gordurosa, né? Então, isso daqui é um problema, porque o excesso acaba sendo estocado, causando aquela doença que eu falei para vocês, a hipervitaminose, tá? Então, essa é a dica. Muito embora aqui, claro, eu tenho os seus átomos de carbono, né, já que é um composto orgânico, mas eu tenho bastante grupos polarizados. Então, tem aquela regrinha que é assim, se eu aumento o número de grupos polarizados, o que eu vou ter? Eu vou ter um aumento da polaridade da molécula, tá? Agora, se eu, por acaso, reduzo o número de grupos polarizados, a polaridade reduz, porque a cadeia carbônica gera um efeito apolar, tá bom? Então, a gente poderia falar matematicamente como grandezas diretamente proporcionais, tá? Aumento de grupos polarizados, aumento de polaridade da molécula, é o inverso também, tá? Então, é isso, galera. Espero que esse resuminho possa ter lhe ajudado. Não deixe de dar o seu like aí para fortalecer. Um mega abraço e até a próxima! Um mega abraço e até a próxima!